Era uma vez um arco-íris mal disposto. No céu, as nuvens e o sol e os pássaros que por lá passavam chamavam-no arco-íris cinzento porque em vez de estar sempre brilhante e colorido com as sete cores que lhe são características de vez em quando fazia umas birras e ficava todo mas todo cinzento. O arco-íris só surgia quando chovia e quando o sol se combinava com as gotas da chuva para criar aquele efeito maravilhosamente colorido a que chamamos arco-íris. Mas ultimamente o arco-íris quando aparecia aparecia cinzento, deprimido, aborrecido e um pouco mal disposto. Em conversa com ele, as nuvens, o sol, as aves que se aproximavam diziam-lhe Mas tu não podes ser mal disposto, tu não podes ser cinzento, tu és o arco-íris, tu tens sete cores. É suposto as pessoas ficarem inspiradas, felizes e alegres quando olham para ti. Se tu ficares cinzento, como é que as pessoas vão ficar felizes em dias de chuva? O arco-íris ficou pensativo. Refletiu, refletiu e dias mais tarde respondeu Sabem, eu tenho sete cores mas eu, como tudo neste planeta Terra tenho um lado luz e um lado sombra e às vezes também me permite estar cinzento. Quando estou mais triste, com emoções menos positivas eu fico assim e fiquem vocês a saber que isso é aceitável para mim e eu me permito estar assim Por isso, quando eu estiver colorido aceitem e sorriam Quando eu estiver cinzento percebam que eu também tenho direito aos meus dias menos bons O sol e as nuvens ficaram pensativos e até as aves que passavam pelo céu ao pé do arco-íris quando ele aparecia concordaram que todos temos direito aos nossos cinco minutos de aborrecimento, de tristeza e drama E a partir desse dia sempre que o arco-íris cinzento ficava mais cinzento Os companheiros do céu compreendiam e até sorriam dando-lhe o tempo necessário para que ele voltasse a mostrar as suas cores Vitória, vitória Acabou-se a história pelo menos por agora e esta mensagem principal que se pretende transmitir é que nem sempre estamos bem nem sempre estamos coloridos e tudo é permitido num momento certo E aí